Fala galera, bem vindo aí ao canal De Fogo com muitas informações sobre o Botafogo Vamos falar sobre o Ramon Dias, lembra do Ramon Dias? Que treinou o Botafogo, né? Que ele nem treinou, né? Na verdade ele teve que fazer uma cirurgia E aí o filho dele ficou no lugar, depois quando voltou o Botafogo demitiu Tem um zagueiro lá que já teve passagem para o Botafogo Da base do Botafogo e tem o sonho de retornar É o zagueiro Glauber Glauber, que foi vendido aí para pagar o salário em 2020 Na gestão do Montenegro, na gestão do CEP Na gestão do Mufarege O que eu quero dizer com esse vídeo? Gente, cara, você que é torcedor do Botafogo sabe o que eu estou dizendo É impressionante como os jogadores criam um ambiente familiar Aqueles que querem, né? Tem uns ali que nem merecem passar na porta do Botafogo Mas criam um sentimento pelo Botafogo gigantesco O cara vem, joga no amor, acompanha o Botafogo depois que sai E acaba que ganha o coração do jogador Por que isso? A torcida é uma torcida diferenciada E já trazendo a informação aqui do Thiago Velas 20 mil ingressos comercializados Então segunda-feira vai ser uma grande festa Eu espero que seja a festa do acesso, né? Porque já vai ser praticamente 100% se o Botafogo vence Até se o Botafogo empatar tem alguma possibilidade de também conseguir o acesso Mas também a busca do título, né? Mesmo que não seja oficialmente nessa rodada Mas uma vitória vai praticamente encaminhar O Botafogo pode fazer 9 pontos nesses 3 últimos jogos Porque pega o Operário Depois pega o Brasil de Pelotas, né? Um adversário que já está rebaixado E joga fora de casa Mas não tem nenhuma pretensão no campeonato É um time bem limitado E o Guarani na última rodada O Guarani que venceu hoje por 4x0 Então é impressionante esses jogadores Que mesmo fora do Brasil No outro meio Tem esse carinho pelo Botafogo Fico muito feliz com essas notícias E sempre, quando dá, eu trago aqui pra você Valeu, galera! Um ótimo sábado a todos Final de semana abençoado Segunda-feira vai ter uma super cobertura Me segue aí nas redes sociais Diego Leonardo Gonçalves Instagram Diego Leonardo Gonçalves Facebook Diego Leonardo Gonçalves Twitter Valeu! Um abraço! Tamo junto! Deixa o like, participe E até o próximo vídeo Beijão no coração de todos E um final de semana abençoado Fui! E um abraço! Tchau! Tchau! E aí E aí E aí